O Cabo Verde O Cabo Verde Sobre estas terras Também são criadas Eu te irei cantando O meu Cabo Verde Sobre estas terras Também são criadas Eu te irei cantando O meu Cabo Verde O Cabo Verde Nesta mensagem Eu digo que é teu Pois sinto saudades De ti e dos meus Sobre estas terras Também são criadas Eu te irei cantando O meu Cabo Verde Sobre estas terras Também são criadas Eu te irei cantando O meu Cabo Verde